E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal e dessa vez mais um vídeo de GTA V a 60 frames por segundo pessoal Hoje o vídeo vai ter uma diferença muito bacana, que é o seguinte, coloquei em slow mode pessoal, ou seja, no modo câmera lenta Pra que a gente possa aí ver cada um dos detalhes desse gameplay em 60 frames por segundo, beleza? Então como vocês podem ver aí os cacos de vidro voando e etc, isso é com certeza o que teremos, obviamente de maneira mais fluida Aliás, obviamente de maneira fluida, porque não está fluida, está em slow motion no Playstation 4 e no Xbox One Nesse vídeo eu vou ficar sentando a porrada numa galera aqui na rua, vamos quebrar uns carros, vamos chutar, tentar amassar veículos E ver a reação das coisas em 60 frames por segundo, beleza pessoal? Como eu falei, essa é uma das principais diferenças gráficas que vamos ter aí na versão da nova geração Lembrando que quem me ensinou isso foi o Neil, viu? Então eu deixei o link do canal dele e do vídeo que ele fez aí em 60 frames no Xbox na descrição pessoal Então essa é uma maneira de simular pelo menos os frames por segundo que teremos na nova geração Olha que da hora cada detalhe do Franklin, né? A boca dele, as sobrancelhas, as expressões faciais, eu acho muito foda dos protagonistas também Então o jeito que pega o golpe e tal, cara, realmente sensacional Como eu já falei nos outros vídeos, né? Isso é apenas uma simulação, obviamente vai ser muito melhor na Playstation 4 e Xbox One Mas dá pra gente ter uma noção pelo menos da diferença que vai fazer 30 frames pra 60 frames Pra você assistir esse vídeo em 60 frames, você precisa estar vendo ele num Google Chrome, tá? No modo 720p, 600 frames por segundo Eu não sei se já liberou para o Firefox, eu não sei como é que tá o YouTube, mas no Google Chrome se você colocar 720p eu tenho certeza que vai rodar a 60 frames por segundo Beleza? Tem mais um pouquinho de brincadeira aí, eu vou deixar vocês curtindo esse vídeo e a musiquinha Eu espero que gostem, lembrando, se você gostar não esqueça de avaliar Uma das principais diferenças que teremos, obviamente, na próxima geração também são os gráficos e a resolução 1080p Mas isso não tem como colocar, até tem, mas seria muito difícil colocar no GTA 5 para Playstation 3 e Xbox 360 Beleza, pessoal? Bom, mais uma vez, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo Curtam aí o resto do vídeo em 60 frames, um abraço do Pativio e até a próxima e valeu! Tchau! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha, isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí, porque eu leio todos, beleza, velho? E ó, o seguinte, não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil Clica nesse link que tá aqui, ó, não perca mais nenhum vídeo Você clica nele e abre essa pagininha aqui e com ela você pode adicionar o aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!